Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Rindac Quando achamos que já esgotaram todas as possibilidades com o 555, sempre surge mais algum projeto E hoje eu vou mostrar para vocês um circuito detector de sobrecorrente Basicamente um monitor para você ver quando passou em determinada faixa de consumo Em uma carga, em um circuito que você está utilizando, pode ser bastante útil Então já deixe seu like, se inscreva, seja membro daquele plano básico de sempre E o vídeo é um oferecimento da Rindac, rindaccomponentes.com.br Invista em componentes eletrônicos, a Rindac tem seu DNA, esse amor bacana pela eletrônica Então vamos para o vídeo de hoje, segura aí! Estou aqui no simulador para mostrar para você o circuito em funcionamento, já antes de irmos para a bancada O 555 basicamente está ligado como um comparador de tensão Eu posso fazer isso com ele E a ideia aqui é ajustarmos uma tensão no pino 2 Que será equivalente, de forma proporcional, ao valor de tensão do seu pino 5 Quando o seu pino 5 ultrapassar este valor Que na realidade aqui, pela topologia do circuito, é praticamente o dobro Então vamos supor que eu tenha 1 volt no pino 2, o pino 5 tem que ter uma tensão superior a 2 volts A saída vai a 1, o pino 3 vai a nível lógico alto Então eu posso acionar um LED, eu posso desligar um relé para proteger o circuito Eu posso acionar um cooler para resfriar um dispositivo de potência Muitas possibilidades, eu posso soar um buzzer para indicar que está ocorrendo uma sobrecorrente Aí é a seu critério Aqui eu vou monitorar uma corrente de 1 ampere Eu tenho aqui uma fonte de corrente O circuito é alimentado com 5 volts, está certo? E na prática, essa fonte de corrente constante Será a minha carga eletrônica Que eu posso variar a corrente dela facilmente Então vamos começar com 500 miliamperes E vamos supor que correntes acima de 1 ampere Eu quero indicar que ocorreu uma sobrecorrente Então uma saída precisa ir a 1 Quando a carga consumir mais que 1 ampere da minha fonte Para isso eu preciso ajustar a tensão no pino 2 Em 500 milivolts Porque eu tenho um resistor de shunt aqui De 1 ohm Para que eu tenha 1 volt aqui no pino 5 E de modo que eu acione a saída O pino 2 precisa ter 0,5 volt Lembram que tem a relação do dobro Então o pino 5 tem que ter mais que o dobro A tensão ligeiramente superior ao dobro Do que está no pino 2 Então eu ajusto em 500 milivolts Com um trimpote Você pode utilizar um trimpote multivoltas No seu projeto final Para deixar calibrado E de acordo com o resistor shunt Você aciona a saída Eu não tenho 1 ohm por 5 watts Mas eu vou combinar 4 resistores De 1 ohm por 1 watt Que vai dar 4 watts Para um teste rápido é o suficiente Você no seu projeto final Dimensione corretamente este resistor Basicamente a tensão máxima sobre ele Vezes a corrente que vai circular Dá a potência E dimensione para pelo menos o dobro Dessa potência Deixo como exercício para você Rodando a simulação A saída está em nível lógico Baixo 0 Porque nós temos aqui 500 miliamperes circulando Então está tudo certo Veja que eu já ajustei o trimpote Para meio volt aqui no pino 2 900 miliamperes Sem problema A saída está em nível lógico Baixo Porque eu tenho ainda 900 milivolts no pino 5 Agora se passar um pouquinho De 1 ampere 1.05 amperes Por exemplo Note que a saída vai a 1 Com isso Estamos indicando Que ocorreu uma sobrecorrente Eu sei Que a minha carga Está consumindo mais que 1 ampere Então eu indico Com um LED Novamente com um buzzer Com o acionamento de um relé Acionamento de um cooler O que você preferir Para que o circuito opere E resolva o problema Ou indique a um usuário Que ocorreu esse problema Basicamente é isso Diminuindo a corrente Aqui de novo 850 por exemplo Desliga a minha saída Uma coisa legal Deste arranjo Que você pode comprovar Na prática É que ele tem Uma pequena janela De alguns milivolts Então vamos supor Que 1 volt aqui Deixa eu testar Com 1 ampere 1 volt no pino 5 A saída aciona Mas para a saída Desligar Seria necessário Chegar aos 900 E 50 milivolts Compreendeu Ou 900 milivolts Para que ela desligue novamente Então ele cria Uma pequena esterese De fato Com esta topologia Que você pode comprovar Na prática Aqui eu não consigo Modificar de forma Dinâmica a corrente No simulador Mas na prática Você vai ver funcionando Tá certo? Então dê um print Nesse circuito aí Salve Para você utilizar Em seus projetos Caso precise De um monitor Ou em outro contexto Também Que você quer Monitorar tensões Também é possível Pois é Um arranjo Do 555 Como um comparador Porém Com uma pequena Janela de esterese Já pronta Que é bastante útil Vamos para a bancada Esse é o circuito De testes Então aqui estão Os quatro resistores De um ohm Eu tenho basicamente Dois em série Em paralelo Com outros dois em série Então dois em série Dá dois ohms Dois ohms Em paralelo Com dois ohms Resulta em um resistor De um ohm Porém aqui Com quatro watts Pois cada um desses É um watt O negativo Da minha carga eletrônica Vem aqui Sobre os resistores E o positivo Aqui nos cinco volts Veja que nesse momento Como a carga Está desligada O indicador Aqui não está Apresentando Então sobre corrente O que é correto Obviamente Eu usei um trimpote Normal aqui Para agilizar O ajuste Mas como dito Você pode utilizar Um multivoltas 537 Que é o zero Então poderia ajustar Para outras correntes Por exemplo Um volt seria Monitorar Dois amperes Mas aí você tem Que recalcular Aqui o chante Isso é importante De observar Eu vou deixar Ajustado aqui Para em torno De 500 milivolts Para monitorarmos Um amper De corrente Agora estamos Com o amperímetro Ligado Já estou drenando 100 miliamperes Veja que está Tudo correto Aqui Duzentos Trezentos Estou atuando Na carga eletrônica Setecentos Oitocentos Novecentos Passando de um amper Temos o acionamento Aqui Mais de um amper O sistema Já indica Para nós Que ocorreu Uma sobrecorrente Vamos diminuindo Agora aos poucos Aqui Veja que ele mantém A janela ocorrendo Abaixo de um amper Ele continua Agora mantendo Ele vai desligar Após Uma janela De Vamos ver Quantos milivolts Em torno de Trezentos milivolts O que é bem Interessante Para que você Utilize um sistema De resfriamento Com o cooler Então O sistema Aciona o cooler Passa a resfriar O seu transistor De potência Por exemplo Diminuindo o consumo E com isso Você tem uma janela Ele continua atuando Mesmo que tenha Baixado do amper Previsto Isso é bem interessante Também se você Optar por um relé Para desligar o circuito Você tem essa janela Evitando aí Oscilações Então um sistema Bem bacana Eu vou ajustar Agora aqui Vamos desligar A carga E vou ajustar Direto Para um amper E meio Eu vou ligar A carga Você vai ver Que o sistema Acusa imediatamente Show de bola Estamos drenando Um amper e meio Monitor Mostrou aí Vamos supor Que está caindo O consumo Abaixo de 700 Ou quase 700 milivolts Que ele vai desligar De novo Sobe o consumo Só acima de um amper Que ele liga Baixando o consumo Abaixo de 700 miliamperes Que ele desliga Demais Então Mais um circuito Para você utilizar O legendário 555 Bastante útil Para várias aplicações Deixe seu comentário Com sugestões Para vídeos futuros Não esqueça De comentar E participar Que isso ajuda Bastante Aqui No engajamento Do canal Concluímos Mais um vídeo Em parceria Com a Rindac Like de sempre Maratone Aqui o canal Amplo conteúdo Para você E se inscreva É importante Um abração E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo